A Raposa e a Cegonha Fábulas de La Fontaine Leitura e Gênero Textual Fábula O Mundo Encantado das Fábulas As fábulas são histórias contadas há muitos anos em várias partes do mundo. Elas servem para transmitir uma moral, isto é, um ensinamento ou conselho. Ah, espere um pouco. Antes de começarmos este vídeo, eu quero pedir que você dê um joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos novos vídeos. Ok? A Raposa e a Cegonha Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe uma sopa, que ambas gostavam muito, num prato raso. Está gostando da minha sopa? Perguntou, enquanto a cegonha bicava em vão no líquido, sem nada conseguir comer. Como posso saber se nem consigo comer? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa com um ar todo delicado. Dias depois, foi a vez da cegonha, convidando a raposa para comer com ela na sua casa, à beira do lar. Serviu a sopa em um jarro largo embaixo e estreito em cima. Hum, está uma delícia, querida amiga! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Não acha? Claro que a raposa não achava, nem podia achar, pois o focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou várias vezes sem sucesso, até que bastante mal-humorada se despediu da cegonha, resmungando entre dentes. Não achei graça nenhuma. Moral da história, aqui se faz, aqui se paga. Ou, quem com ferro fere, com ferro será ferido. La Fontaine Vamos praticar. Escola, professor, data, aluno. Aqui é o cabeçalho que você constantemente vai preencher para praticar. Estudo do texto, a raposa e a cegonha. Interpretação, compreensão e análise. Número 1. Qual é o título do texto? Número 2. Quem é o autor? Número 3. Quais são os personagens da história? Número 4. Onde mora a cegonha? Número 5. O que aconteceu na casa da raposa? Número 6. O que aconteceu na casa da cegonha? Número 7. Qual foi a reação da raposa depois do jantar na casa da cegonha? Você acha que ela tinha razão em se sentir assim? Número 6. Justifique sua resposta. Número 8. Explique com suas palavras a moral desta história. Número 9. Faça uma ilustração da história. Ok. Assim concluímos mais uma leitura e compreensão de texto. Fábula de La Fontaine, a raposa e a cegonha. Ok galera. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se em nosso canal e tocar o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos um próximo vídeo. Tchau. Obrigado. E até o próximo.